Transcrição e Legendas Pedro Negri Minha filha era minha vida. Para voltar a ouvir a voz dela, eu daria tudo que eu tenho. Se alguém quiser ser ouvido, nós estamos aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquela mulher chamou os espíritos. E eles responderam! Você viu o que eu vi. Pelo menos uma vez, admita que está enfrentando uma coisa maior do que você. Esta noite, estamos todos com medo. Não podemos nos esconder de nossos fantasmas. Sejam eles reais ou não. Tchau, tchau, tchau.